Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia Camargo e hoje vamos tirar dúvidas sobre imposto de renda da nossa simpática internauta Eduarda Ferreira. A Eduarda tem um tio que tem 80 anos, olha que bonitinho, e possui imóveis e recebe aluguel deles. Ela conta que o tio tem a renda complementada pela aposentadoria. Ela quer saber, será que pelas novas regras ele estaria isento de declarar imposto de renda? Porque o valor dos imóveis não alcança e não chega a 200 mil reais. E ele recebe em torno de 1.500 reais dos aluguéis. Pois é, Eduarda, você está com dúvida com relação ao seu tio, que bonito, né, ajudar o seu tio. Só que há várias regras que obrigam uma pessoa a declarar o imposto de renda. Basta se encaixar em uma delas. Ou seja, se você tiver bens e direitos com valor inferior a 300 mil, que é o caso do seu tio, mas receber rendimentos tributáveis acima de R$ 17.215,08 em 2009, já está obrigado a declarar. O seu tio, você nos conta aí, que deve ter recebido mais ou menos R$ 18 mil só de aluguéis. Ele já estaria obrigado a declarar, porque você ainda fala que ele ainda tem também aposentadoria. E aluguel é o quê? Rendimento tributável. No caso da aposentadoria, aposentadoria também é rendimento tributável, tá? Mas a gente lembra, claro, que pela idade, o seu tio teria direito a um benefício, porque as pessoas com mais de 65 anos têm direito a uma parcela isenta nos rendimentos de aposentadoria no valor também de R$ 17.215,08. Por isso é que é importante, Eduarda, você verificar direitinho quais são todas as condições de obrigatoriedade, tá certo? Antes de decidir que o seu tio não precisa declarar o imposto de renda, tá bom? E se você também tem perguntas, dúvidas sobre o imposto de renda, como a nossa internauta Eduarda, dúvidas para o tio, para a mãe ou para você mesmo, pergunte para mim, pergunte. O que é que eu faço, Sofia? Até a próxima. Tchau!